Você já sabe o que aconteceu comigo depois do Césio 137, né? Sabe ou não sabe? Existiu a bullying naquela época? Puts, cara. Tem uma dúvida, assim. O seu nome, Clésio, é o seu nome mesmo? É apelido? Não, meu nome Clésio é Clésio. Clésio Sabino. É, sou eu mesmo. Cara, eu estava pesquisando aqui a origem do nome Sabino. Olha. Olha só que interessante, ó. Sabino, relativo aos... Olha só que interessante aqui. Antigo povo da Itália, da Itália Central. Vizinho dos latinos, o indivíduo desse povo sabinense, tinha um dialeto próprio, que era o dialeto sabélico. Você sabia disso? Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Então vamos saber de casa hoje. Eu sabia. Eu sabia que tem até um mito, né? O rapto das Sabinas, que é uma lenda famosa dessa galera ali da Península Itálica. Que um povo, eu não lembro quem eram os etruscos, quem era que raptou as mulheres dos Sabinos. Por lá pegaram as mulheres e levaram embora. Mas a gente... Eu não sei qual é a origem do meu nome, né? Do nome da minha família. Porque nós somos pretos, né? Então a minha hipótese é que alguém, em algum momento, ganhou o nome de uma família de um senhor aí. Não sei quando, como. A gente não tem essa, né? Até porque fazer essa reconstrução, essa reconstituição de origem de família. Do Brasil, né, cara? Pobre, preta, cara. Ixi, dificílimo. E é engraçado, né? Porque se você pegar agora a galera italiana, todo mundo tá indo atrás de passaporte. A Carol conseguiu o passaportezinho dela agora italiana. É, mas tem aquele trampo de conseguir documentação. Mas essa galera que veio, mesmo todo mundo veio, era pobre. Mas é uma galera que tinha documento, né? Diferente de nós que estávamos aqui. A galera que estava aqui não tinha nada. Mas com esse sobrenome você não consegue nada lá? Não. Não? Não, não, não. Precisa ter uma comprovatação. Não, é, não tem nada pra ver isso aí. Poderia ter uns dois C's, assim, né? É, não. Sabite, alguma coisa assim, né? Pra ajudar um pouquinho mais. E a minha família é de Minas, né? E tem um escritor, né? O Fernando Sabino, né? Fernando Sabino. Agora, eu lembro que a gente comentou uma vez, faz tempo isso, sobre Clésio. Que teria alguma relação, talvez, com Eclésio. É, 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 é. O que eu já achei é isso, né? Porque Clésio e Eclésia tem a mesma origem clave, né? No latim, que é chave, que é uma... Chave e assembleia, né? E na época de escola tinha algum outro nome? Você chegou a encontrar outro nome? Clésio? Porra, no Orkut tinha a comunidade dos Clésios, cara. Sensacional. Sério? Tinha uns 200, mas tinha lá a comunidade dos Clésios. Cara, eu achava que era o nome mais único, assim, tipo... Na lista das chamadas e margarava. Eu conheci um Clésio na UNB, que ele era professor, se eu não me engano. E foi um Clésio que morou no Jabaquara, e que era vizinho do Adonirã Barbosa. Era um professor lá na UNB. Que maravilha, né? É, mas não é muito comum mesmo, não. E aí, você já sabe o que aconteceu comigo depois do... Césio 137, né? Sabe ou não sabe? Existia a Bully naquela época? Putz, cara. Eu acho que esse é um ótimo mote pra gente dar isso aqui. Césio 137, inferno essa porra. A gente falar um pouco, e aí? Como é que era isso? Mas quando isso aqui era? A gente tá falando o quê? De 80 e... O... 86, 87, né? Mas isso me perseguiu até chegar no ensino médio, né? Césio. Césio. E depois o... Clássio. O Clássio era gostoso de chamar, né? Não, mas Cléssio é muito nome de goleiro, né, cara? É um prato cheio, né? E logo eu, que nunca joguei bola, que não gosto de jogar bola, que não gosto de... Nada a ver, né? Mas eu nunca tive problema, assim, de nunca sofri com essa não. Eu levava de boa essa coisa do Sérgio, do Sérgio, porque de fato é... Pede, né, cara? Pede, né? Eu chamo muito de Clássio, uma versão meio latinha, assim. É, uma coisa meio... Mohamed D'Arli era... Clé... Clá... Cassius, né? Cassius. Cassius, é. Cassius Clay. Mas eu tive aqui... Em referência a ele, inclusive. Eu chamo de Clássio por meio do Cassius Clay. Mas... Ainda que o meu nome seja diferente, tem uma coisa interessante, né? Quando eu trabalhei aqui... No tempo do Caju, tinha um menino na minha turma aqui, Melino, que ele tinha um problema gravíssimo com o nome dele. Explica pra gente o que é o Caju. O Caju foi o nosso projeto... O pessoal não achava que em Hermelino tinha um monte de cajueiro, achava que tinha fruto. O cajueiro aí... Nosso projeto aqui, escrito pelo Milton Alves... Mais um deles. Mais um dos projetos escritos pelo Milton Alves, que chamava Centro de Ações Juvenis. A gente criou... O projeto eram três Centros de Ações Juvenis. Hermelino, São Miguel Itaquera. E eu era educador e fazia coordenação pedagógica. Então, de manhã, eu tinha uma turma aqui em Hermelino. E de tarde, eu cuidava de acompanhar as turmas e fazer relatório e tal. E eram turmas de manhã e tarde nesses três lugares. Na minha turma, tinha um menino que tinha muita vergonha do nome dele. E ele se identificava muito comigo, porque o nome dele era Clézioni. E ele tinha muita vergonha. Ele não deixava ninguém saber que era Clézioni. E ele preferia que chamasse ele de Clézioni. Ele ficou super feliz quando ele me conheceu. Sim, porque... Pôr a identificação na hora. É, é, é. Mas ele sofria muito, porque Clézioni aí também a galera... Pegou pesado, né? É, ali, né? Tamo ali, quase juntos ali. Clézioni, Clézioni. Que Clézioni? Você me lembrou uma história... A gente tem um amigo que você conhece muito bem ele, que é o Ira. O apelido dele é Ira, né? O nome dele é Antônio. É Antônio Bispo. E que estará em breve também nessa cadeira aqui, com certeza. E aí tem uma história que ele conta... Que... De uma menina que chegou pra ele na porta do Filomena e falou assim... O seu nome é Iranildo? Aí ele, não, não. Meu nome é Antônio. É que eu gosto muito do Ira, então por isso que o pessoal me chama de Ira. Aí ela falou... Ah, não tá bom. Mas por quê? Não, é porque meu nome é Iraneide. Pô, meu. Pô, meu. Que sacanagem, cara. Pô, meu nome é Iraneide. Pô, meu nome é Iraneide. Pô, meu nome é Iraneide.